Você está sendo monitorado nesse momento Se você não atender, eu vou mandar uma viatura aí É no mínimo 30 anos de calabouço Responda que aqui é autoridade O nosso telescópio roubo nesse momento já fez sua localização Esse aparelho tem um chip com GPS É melhor você reportar Pode falar não Então daqui a pouco passa o rádio pra mim Que eu estou monitorando Campo final